Só nessa plataforma aqui que é a HeroSpark eu já fiz mais de 28 mil reais, sendo que eu tô trabalhando nela apenas há 11 meses, tá? Isso dá uma média de 2.500 por mês só nessa plataforma, só no orgânico. Então vamos passar pra você agora nessa aula o macete que eu faço pra fazer tudo isso aqui no orgânico. Cara, primeiro que quem fala que qualquer tipo de mercado tá saturado é porque não tá tendo mais resultado lá, tá bom? Então claro que se você fizer qualquer tipo de tráfego pago pra que seja mercado de afiliado, dropshipping ou o que for, você vai atingir mais gente. Eu entendo, você vai conseguir fazer mais vendas. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra você que você consegue apenas no orgânico fazer pelo menos aí 2 mil reais por mês, tá? Eu vou até pegar uma calculadora aqui pra você ter uma noção do que eu tô falando. Tô totalmente realista aqui, você pode até olhar o tempo que eu tô no canal. Tô com um pouco mais de um ano e seis meses com esse canal, mas que eu tô vendendo como afiliado faz 11 meses nessa plataforma que é a Heroes Park, tá? Lembrando que eu sou afiliado e também tenho produto aqui, eu vou falar tudo isso nessa aula. Eu tô com, nesse momento, um pouco mais de 28 mil porque ainda tem mais 600 e pouco só pra receber esse mês aqui, fora que eu já saquei, tá? Então eu vou colocar aqui na calculadora, ó, 28 mil, vou até diminuir, vou colocar, vai, 28.425, que é o que eu tenho aqui que eu já saquei, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vou subir um pouco, vou puxar essa calculadora aqui pra cá e daí vou dividir pelo tempo que eu tô vendendo aqui, que são 11 meses, né? Eu comecei no mês 6, então mês que vem vai fazer um ano que eu tô vendendo na Heroes Park. Deu mais ou menos 2.584 reais por mês, então em média, claro, teve mês que eu fiz lançamento e tem tudo mais, então, mas em média, só da Heroes Park, desde o ano passado, eu tô tirando 2.584 reais por mês de renda extra vendendo como afiliado. Então, é possível vender totalmente no orgânico criando conteúdo. E como que eu faço isso? Primeiro passo, eu tenho um canal no YouTube. Então, você precisa ter um canal no YouTube? Não, só tô falando que pra mim funciona. Ah, sabe, mas você tem pouca visualização, eu já comentei isso aqui. Pra mim, não é muito importante isso. Primeiro, porque um vídeo igual a esse aqui, ó, pegou 1.200 views. Todos os meus vídeos aqui, você pode ir no meu canal agora e olhar. Todos tem link de afiliados, de produtos de outras pessoas e de produtos meus também. E onde eu sou co-produtor também. Então, conteúdos, a maioria aqui são produtos digitais, então são cursos, são e-books, que eu sou afiliado, que eu também sou produtor. E daí, toda essa aqui, se pegou igual essa aqui, ó, eu lancei há dois dias. Não tem nem 100 visualização, mas se dessa 100, uma comprar, com esse vídeo de 100 visualizações, eu fiz 60 reais, 50 reais, dependendo do produto. Então, qualquer vídeo meu, eu monetizo, mesmo com um canal pequeno. Eu tô com mais de 3.000 inscritos, vai bater 3.100 agora. Então, com o YouTube, com pouca visualização, dependendo do vídeo, eu já faço muitas vendas, que me ajudam naquele valor que vocês viram aqui, da Heroes Park aqui, que é esses 28.000 até agora, tá? Lembrando que não é só a Heroes Park. E outra coisa também, não é só o YouTube. Então, primeiro passo, você tem que, se você quiser vender no orgânico, você tem que criar conteúdo, que seja no TikTok, que seja no Instagram, que seja no YouTube. Essas três são as que você consegue vender mais, mesmo no orgânico. Você subir sua audiência e daí você vender produtos pra elas. É muito difícil se afiliar algum produto sem pagar nenhum real e vender no orgânico? Não. Então, por exemplo, eu deixei aberto aqui, ó, Hotmart. Se você digitar aí Hotmart, você vai cair no mercado aqui de afiliados da Hotmart, você escolhe um produto. Eu deixei esse aqui aberto pra você ter uma noção. Brigadeiro Gourmet, tá? Você vê aqui, ó, nem me afiliei, só pra você ver, ó. Ele, o preço máximo dele é R$19,90 e sua comissão é R$8,00. Nossa, Felipe, mas eu me afiliar pra ganhar R$8,00? Pra quem não sabe, eu vendo o Adobe Mix, que é um treinamento fechado, meu sobre a ferramenta Adobe Express, a precinho de banana. É esse mesmo valor aqui. Mas o que acontece? O que vem pra mim, depois das taxas, é mais ou menos R$8,70, certo? Só que todo dia eu vendo pelo menos R$3,00. Com o Adobe Mix, tá? Dez dias, R$240,00. Vinte dias, já dá R$500,00. Trinta dias, já uma renda extra aí de R$700,00, R$800,00. Só com um produto de R$19,90. Então, você se afiliando a esse, ó, você, com um clique só, ó. Você vem aqui, coloca ali, concordo, se afiliou a esse produto, que é o Brigadeiro Gourmet, tá? Que é o criador. Você vê que a página de vendas do cara, ó, clica aqui em página de vendas, vai ter vários produtos. Ó, a página de vendas boa, então o cara fala tudo aqui pra te ajudar a vender. Então, você se afiliou a esse produto, você já consegue vir aqui na opção de ver seus links. Isso aqui é muito importante. Esse link aqui, que é o Go Hotmart, é o link que você vai divulgar pra você vender. Então, eu copiei aqui agora. Aonde eu mandar esse link, quem comprar por ele, eu vou ganhar a minha comissão de R$8,60, que é a comissão desse treinamento. Então, eu copiei esse link, eu vou colocar embaixo de um vídeo que tem que ser a ver com isso. Então, por exemplo, eu falo sobre o Brigadeiro no meu canal ou no meu Instagram, no TikTok. Eu coloco esse link embaixo e no final eu dou uma chamadinha pro link. Eu falo, ó, tudo isso que eu aprendi, que eu tô passando pra vocês, foi através desse conteúdo. E daí eu coloco o meu link. É R$8 e pouco, mas você vai vender várias vezes. Então, no dia ali, você pode fazer R$50, R$60, com um produto só. O que é importante você fazer? Deixei o canva aberto, ó. Deixei uma arte muito simples. O que eu fiz aqui nessa arte, ó. Eu fui aqui nesse desenho aqui do Brigadeiro, ó, então eu vou vir aqui, ó. Vou voltar aqui só pra você ver o que que eu fiz muito simples. Deixei o meu canva aberto, certo? Vim aqui, ó, cliquei nele. Olha que sacada simples. E eu gostei dessa foto. Eu podia abrir a página de venda, pegar outras fotos, mas eu falei, ó, vou pegar dessa, que é a capa do produto. E daí eu fiz, copiei essa parte, essa imagem aqui, ó, e joguei no meu canva, ó. Só que daí eu tirei o fundo, deixei só ela aqui, certo? Então eu deixei os brigadeiros do Gourmet aqui. E daí eu coloquei só uma chamada, ó. Compre agora o seu brigadeiro. Poderia colocar Gourmet, poderia colocar o valor, né, aqui do brigadeiro aqui, ó, que é R$19,90. É bom você colocar até o valor, tá? Isso aqui é só pra vocês terem uma noção. E daí peguei aqui uma imagem sem direitos autorais aqui do canva. Pode ser até de você, ou até de alguém que tá lá na página de vendas. Fiz uma chamadinha bacana, ó. Compre agora o seu brigadeiro. E daí você pode colocar completo, né, Gourmet, o valor e tal. Isso aqui é só pra você ter noção. E daí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e baixar no formato que você quer publicar. Então eu vou postar no Stories, você pega o formato de Stories, que é esse aqui. Vou fazer no Instagram, no post, você pega o formato de post e lança esse criativo de venda com o link seu, que é esse link aqui que a gente acabou de pegar, que é o Go Hotmart. Então você pega o link do Go Hotmart, ó, só você pegar aqui, ó, vem na opção de links, vem aqui e copiar. Faz um criativo simples, não precisa de muita coisa. E joga no seu Instagram, ou no seu TikTok, ou no link, daí você não precisa criar uma arte, no seu YouTube. Você vai fazer um vídeo sobre aquele produto. Então, não adianta você ficar fazendo vídeo aleatório e colocar links aleatórios. Então você tem que focar. Vai colocar o link de venda no vídeo que você vai falar sobre aquele produto que tá o link de venda. Não adianta nada você falar um vídeo nada a ver e postar, por exemplo, falar de casa no vídeo e colocar o link de um brigadeiro. Ninguém vai entender o que você tá fazendo. A ideia é o seguinte, se você não tem conteúdo ainda, você monta, por exemplo, um TikTok só daquele assunto. Então, por exemplo, um TikTok onde você vai falar só de brigadeiro. Então, todo dia você faz um vídeo, não precisa ser você falando. Você pode ser, é legal, você fazendo um brigadeiro e tudo mais. Mas você pode pegar vários vídeos de pessoas falando sobre brigadeiro, nesse caso, tá? Nesse exemplo. E daí, no final, você coloca aquele seu link. No final, faz uma chamadinha e fala o link que tá na descrição. Isso serve pra TikTok, YouTube e também Instagram. Você vai vender muito sendo só no orgânico. Você vai fazer, as pessoas vão me vendo seus vídeos e você vai colocando sempre seu link de afiliado ali e é muito simples. Outra coisa que ajuda bastante você que tá começando agora, isso aqui é pra quem é iniciante, fazer parcerias. As pessoas acham que você começou agora, você só consegue estourar se você fizer uma parceria com o Pablo Marçal, com o Virginia, com quem for famoso. E não é. Você pode começar parcerias com quem é mais próximo de você. Por exemplo, alguém da família que tem um Instagram forte, um conhecido que tem um YouTube com mais de duas mil pessoas no YouTube, um conhecido que tem bastante views no TikTok. Então, você faz parceria com essas pessoas e você coloca, fala assim, indica eu lá no vídeo meu, fala um pouco do meu canal ou do meu TikTok ou do meu Instagram e daí, conforme eu for vendendo, a gente divide uma porcentagem. Então, tem que fazer um ganha-ganha. Isso funcionou muito comigo. Então, quem me conhece aqui desde o início, eu fiz uma parceria já desde cedo com a Kion Alachai. Kion Alachai, ela é muito forte no YouTube faz muito tempo. Então, o que aconteceu? Eu fiz parcerias, eu ofereci aulas para ela no treinamento dela e daí, ela vendia e eu também era co-produtor, eu ganhava uma grana. Assim que eu lancei meu treinamento, eu coloquei aulas dela no meu, então, ela passou, ela gravou aulas para os meus alunos e daí, ela também tinha a porcentagem dela no meu. Então, foi um ganha-ganha se a pessoa tem mais seguidores, mais inscritos do que você, claro que vai ser mais difícil você vender. A pessoa vai ser muito mais fácil. Então, se você fizer uma parceria com alguém que já está um pouco maior que você, a chance de você crescer junto com essa pessoa é muito maior e aí você vai vender mais e você consegue sim vender no orgânico sem colocar um real. Claro, de novo, se você montar um criativo desse, colocar seu link lá e fazer um tráfego pago que seja no Instagram, você vai pagar lá, você vai fazer a opção de turbinar o criativo e daí você vai na opção lá de segmentar. Então, por exemplo, é brigadeiro, quem que compra brigadeiro? Por mais que seja criança gosta de doce, adulto gosta também bastante, quem vai comprar é adulto. Então, você vai colocar, especificar, vai de 18 a 50 anos, feminino e masculino. Então, você pode especificar e é bom você segmentar o mais próximo de você, não adianta você querer colocar tudo, não. Coloca a sua região e daí o Instagram automaticamente vai entregar esse seu criativo com aquele seu link na descrição. Você pode fazer um vidinho também, isso aqui é só um exemplo do que você está vendendo e daí vai entregar para essas pessoas e aí vai começar a sair suas vendas. Faz o teste aí muito simples, monta no Instagram só disso ou no TikTok só disso. Tem pessoas, tem gente que trabalha comigo fazendo isso, moleque novo que está conseguindo fazer isso aí, fazendo vídeos no TikTok e fazendo vendas aí todo dia, me mostra, fiz 40 hoje, fiz 30 reais hoje, só utilizando a estratégia de link de afiliado e vai viralizar o seu vídeo, algum vídeo que viralize, simplesmente no orgânico, tá bom? E daí como funciona a plataforma? Muita gente me pergunta. Igual no caso da Heroes Park, você pode ver que nesse momento eu tenho 237 reais para sacar a hora que eu quiser. Se eu venho na opção aqui de solicitar saque, demora no máximo 48 horas para cair na minha conta. Esses 480 reais aqui é que já foi pago pela galera que comprou o curso, só que eu tenho que demorar um tempo que é o tempo da plataforma. Então varia de 20 dias. Então, por exemplo, você vender hoje, mais ou menos uns 15 a 20 dias vai estar disponível para você sacar o que você vendeu hoje. E assim sempre vai estar indo. Você vendeu amanhã, daqui uns 20 dias você consegue solicitar o saque. Você vai cadastrar a sua conta aqui, é muito simples. Heroes Park, Hotmart, Monetizzo, qualquer uma delas. E daí você vai começar a vender esses produtos como afiliado e o dinheiro vai cair aqui. É pouco? Pode ser que sim, pode ser que não, varia, mas é uma renda extra para você que está começando. Se você conseguir fazer 2 mil por mês vendendo só no orgânico sem colocar um real. Isso que eu estou falando para vocês é em média de 2 mil, 2.500 sem colocar um real. Você só está entrando e o trabalho meu é criar conteúdo aqui. Então você vai criar conteúdo. Ah, não quer aparecer? Tá bom, pega conteúdo de terceiros, faz uma parceria com alguém que gosta de aparecer e vende junto esses produtos. Pode pegar um ticket maior, não precisa ser esse aqui que eu dei o exemplo, para vocês venderem e ter um ganha-ganha. Tem que começar assim, é bom, é fácil e é mais uma maneira de você conseguir uma renda extra sendo totalmente iniciante do zero igual eu comecei aqui sem ajuda de nada. Vai atrás de um parceiro ali, começa a investir em comunicação e em network assim que você vai crescer rapidão aqui e fazer umas rendas extra aqui na internet. Tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Felipe Tavares e até a próxima.